As três lutas principais da noite, ou seja, tem ainda cinco combates arrepiantes pra você. Combates alucinantes. Pra arrepiar, pra empolgar, pra você identificá-los com detalhes das luvas na cor azul. E o calção predominantemente preto, Leonardo Cabeção. Com detalhes das luvas na cor vermelha. E o calção branco, Clítson Abreu. Clítson Abreu que... Clítson Abreu que já dá pra ver que ele joga com a base de canhoto, né? Com a direita na frente. Começa a luta fazendo um jogo mais evasivo, rodando e obviamente já vai pra queda, né? Ele é do jiu-jitsu e não vai querer trocar com o especialista em Muay Thai. Aí vai pra cima já ali buscando as costas do Clítson Abreu. Vai tentando ali buscar as costas do Leonardo Cabeção. Vai tentando mochilar. Pra já tentar ali um ataque. Pra quem sabe não mata o Leão! Olha aí! Já passou os dois ganchos. Tá bem aqui na nossa frente. Dá pra ver aí toda a pressão que ele tá dando pra cima do seu adversário. Veja como ele vai ali colocando a pressão, ó. Como o Leão destacou o Roman, já grampou. Já passou os dois ganchos. Clítson Abreu que é atleta do Amazonas. Temos aí um duelo entre atletas amazonense e baiano. Lembrado pelo nosso Roman. Sobe, 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 sobe! Aí você vê como ele vai trabalhando. Com o tranco do Gadi. Ali por cima o Clítson Abreu. É o outro braço. Não, empurra o botão dentro. Olha, tá trabalhando bem ali, estrangulando, aumentando pressão, hein? Olha só, Roman! O Roman viu bem, hein? Mata Leão ali, quase encaixado. O que ele vai fazer? Ele vai tentando golpear pra tentar buscar ali a pressão, mas ele já fez o giro. Tá na montada. É muito rápido esse Clítson Abreu, hein? Você vê que o Atlântico tá pesado, né? Categoria meio pesada, mas muito ágil na luta de solo. É a sua especialidade. Então ele não perde a posição. O confronto entre o Amazonas e o Clítson Abreu e o baiano Leonardo Cabeção. Lembrando que na sequência tem o desafio internacional, hein? Tem Brasil e Paraguai. Pra você, o Band Esportes. Olha aí, giro, sai. Saiu ali aquela pressão do Leonardo Cabeção. Foi bem o Leonardo Cabeção. Tava passando um sufoco, um mau momento no combate, mas conseguiu explodir na hora certa e ficar em pé novamente. Restando menos de 2 minutos e 40 para o final do primeiro round. Aí tentou colocar e passar a perna à frente e a queda tradicional do judô. Que como bem já lembrou o Roman, essa passada de perna, o trabalho da perna, eu acho, o Asa. Tá voando, Ivan Bruno. Tá voando muito contigo com o Henrique Guimarães. Nossa, o medalista de bronze. Henrique Guimarães também é assessorado, hein? Nossa, esse eu tô assessorado e não preciso, ando no piloto automático. Ando todo lado do Henrique contigo, eu ando no piloto automático. Menos de 2 minutos e 10. Corta o corpo não, corta lá em cima. Veja como ele vai tentando buscar ali o Leonardo Cabeção, tentou trabalhar o chute. Tenta encortar distância o Clipson. É, o Clipson ele na verdade, ele finta uma trocação, mas o que ele quer é derrubar. É, ó, de novo. É justamente o que ele faz, Roman. Pegou, já colocou de novo a luta pra baixo. Agora foi um pouco... Atabalhoado, né? De qualquer jeito, na vontade, na raça, mas tá conseguindo. Aí de novo, atenta ali. No single leg. Só que nessa ele vai gastando muita energia, vai fazendo muita força. E ele tem que lembrar que a luta ainda tem 2 rounds e mais de 1 minuto e 20 disso ainda, né? É, e nessa categoria, meio pesado, os atletas não tem aquele gás que a gente pôde observar nas lutas anteriores dos levinhos, né? Categoria galo, categoria pena. Olha aí, ó, de novo, ó. Ó o Leonardo, já por cima. Vamos ver como vai ser o trabalho dele por cima. Tentou ali travar. Tá dentro da guarda o Leonardo Cabeção. Mesmo assim, ele tenta campear, solta a mão direita. Vai trabalhando ali alguns golpes do Leonardo. É, a chance dele, né? Vamos de 1 minuto pro final da luta pra tentar correr atrás do prejuízo, tentar reverter esse round. Tem aí, esse tempo todo, pra tentar no primeiro round reverter a decisão dos juízes. E vai tentando ali no ground and pound. Olha aí como ele vai trabalhando no ground and pound. Vai tentando aviso até a esquerda e a direita. Que giro do Clítson. É, tomou uma raspagem clássica do jiu-jitsu. Uma das primeiras que você aprende, mas enfim, tava desatento. Acabou tomando bela raspagem do Clítson Abreu, que agora vai conseguir terminar o round por cima. Muito importante isso na visão dos juízes laterais. E vai ali, ó. Segue golpeando com golpes curtos o Clítson Abreu. Final do primeiro round. E é bom explicar pro nosso assinante do Band Sport que não tá muito familiarizado aí com o MMA raspagem. É quando o atleta que tá por baixo consegue inverter a posição e ficar por cima que foi. O que fez com muita técnica o Clítson Abreu agora no finzinho do round. Você vê aí nos melhores momentos como o Clítson conseguiu colocar sua estratégia durante o combate, derrubando o Leonardo Cabeção. Você vê ele finta uma trocação, ele jogou ali um jab indireto, mas a intenção dele é sempre derrubar, levar essa luta pra sua zona de conforto. E aí o momento da raspagem que eu explicava agora há pouco, né? Ele tava por baixo com as costas no chão e consegue ficar por cima. Round claro pro Clítson Abreu, 10x9 pra ele, que esteve muito perto de finalizar no início do primeiro round, quando pegou as costas e foi pro Matalhão. Você ligado no Band Sport interagindo conosco de todo o Brasil, hashtag JungleFight90. Continue participando, continue mandando seu recado. Mais uma vez a gente agradece. Estamos entre os assuntos, os 10 assuntos mais comentados do Brasil. Os trending topics por meio da hashtag JungleFight90. Início do segundo round, o que será que ele nos reserva? Vai tentar chutar. Trabalhando ali o Leonardo Cabeção. Aí a resposta do Clítson. Mas ambos golpes telegrafados, mas ficou fácil pros dois trabalharem as respectivas defesas. Aí boa direita, boa direita do Leonardo. Trabalhou bem ali, entrou a mão direita na hora exata. Aí ele tenta lhe cinturar. Trabalha de olhada, você vê aquele esgrimo ali, ó. Braço esquerdo e o braço direito, ó. Aí ele tenta lhe cinturar no Clítson. Mas conseguiu ali o Clítson. Aí avança. Boa direita do Clítson. Boa direita do Clítson. Tenta encurtar a distância, avançar o Leonardo. Trabalha o chute alto. Sai meio do raio de ação, Clítson. Bom chute alto, bloqueado pelo Leonardo. Soltar de novo à direita. Vamos botar aqui embaixo. Vamos botar em baixo. Abre essa mão esquerda que ele tá jogando em cima dela. Não deixe, tá preciso em corte, cruze em corte. Já se foi um minuto deste segundo round. Corta, corta, Léo. Corta. Aí de novo, chute bem trabalhado. Na altura do peito. Passou cruzado de esquerda no vazio. Encontra a distância o Leonardo. Soltou à direita. Tentou responder o Clítson. A sequência ele tentou na ajoelhada. Aqui já entrou sem muita força, sem muita potência. Outra vez do chute bem colocado. Responde a altura o Clítson. Aí tenta encurtar a distância. O erro dele, Leonardo. Vamos trabalhar em segundo lugar o erro dele. E aí você vê de novo. Aí você vê de novo. Orientação do córner. De novo, consegue colocar o luta pra baixo. Bela queda do Leonardo Cabeção foi muito bem. Mas mais uma vez o Clítson Abreu consegue uma belíssima raspagem. Ter o jiu-jitsu apurado. Então sabe o que tá fazendo no chão. E consegue cair numa bela posição por cima na meia-guarda. Você vê como faz o trabalho ali por cima na meia-guarda. O Clítson Abreu. Aí a especialidade dele, né, Romain? A praia do Clítson, o trabalho de chão, o jiu-jitsu. Ele tá em casa ali, você sente a vontade. Você vê que é bem superior e já tentou ali o início de uma finalização. Vai pontuando, golpeando. Já levou o primeiro round, na minha visão. E vai levando o segundo também. Gostando menos de 2,30 para o final do segundo round. Você tem que esgrimar. Sobe, 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 sobe. Aí tenta mochilar, tenta buscar ali as costas. O Clítson Abreu. Vamos ver, ó. Se ele vai tentar lhe passar o gancho. Joelhada forte. Ali trabalhada pelo Clítson. É, as joelhadas ali no corpo valem, só na cabeça que não. Já que seu adversário está ajoelhado no tablado aí da Arena Jungle. Aí são os apoios da remota que você sempre explica. Perfeito, né? Que não pode ser golpeado. O adversário vai ter esses apoios bem estabilizados. São os três apoios da remota. Perfeito. Aí de novo, 80, partiu pra cima o Leonardo Cabeção. Menos de 1,40 para o final do segundo round. Aí o Flávio Almeida tomou a decisão correta porque a luta não tinha efetividade. Aí tentou boa a combinação do Clítson. Aí tentou ali o Clítson aplicar o joelhado no Muay Thai. Acabou se desequilibrando. Trabalhou bem na resposta do Leonardo. O Leonardo Cabeção, apesar de ele ser especialista em Muay Thai, ele é levemente superior ao Clítson na trocação. Já no solo, o Clítson é muito melhor que seu adversário. É isso que está fazendo diferença na luta. E por isso o Clítson está conseguindo impor o seu jogo e a sua estratégia. Ele está mais uma vez agora por cima. Conseguiu mais uma vez derrubar. E assim ele vai levando mais um round. Olha aí como ele vai golpeando. Trabalhando ali com os golpes curtos no ground and pound. Bacou no curtinho. O Clítson abriu exatamente a nossa frente. Exatamente onde estamos. Aí o Flávio Almeida bate palmas ali, que é efetividade, que é a ação dos dois. Aí o Clítson abriu vai tentar ali buscar as costas do Leonardo. Por enquanto, golpes curtos. Daqui a pouquinho, o Flávio Almeida vai pegar e com certeza vai retomar a luta em pé. Mas o Clítson nem quis saber. Já ele mesmo quis retomar a luta em pé. Vamos aos dez segundos sinais desse segundo round. Trabalha bem o início do Leonardo. Fim do segundo round. Leonardo Cabeção e Clítson abriu. É o confronto que você acompanha do Django Fight. Romano Laurito analisa. Olha, tivemos um segundo round bastante movimentado, né? Categoria meio pesada. Os atletas deram muito giro no primeiro round. Mas não deixaram a peteca cair nesse segundo round. Também foram muito agressivos. E mais uma vez, eu vi uma nítida vantagem do Clítson abriu. Aí na recuperação de margens, a gente vê aí os melhores momentos desse segundo round. E o Clítson abriu. Ele na trocação, ele não é melhor que o Leonardo Cabeção. Mas ele sempre consegue o seu objetivo, que é levar a luta para o solo. E aí sim, no chão, ele é bem superior. Consegue raspagens, fica por cima, montada, vai para as costas. Enfim, mais um 10x9 claro para ele. O que quer dizer que para o Leonardo Cabeção, nesse terceiro round, hoje, se ele quiser sair daqui com a vitória, só um nocaute ou finalização interessa. Vamos, então, acompanhar agora o terceiro e último round. E você ligado conosco, hashtag JungleFight90. Já chegamos aos seis assuntos mais comentados nas redes sociais. Por meio da hashtag JungleFight90. E você, continue participando, continue interagindo. Nossa, essa família do MMA crescer mais e mais. A galera que vai chegando, a galera que vai curtindo. E vai acompanhando uma belíssima noite de lutas nessa edição especial do JungleFight90. Celebrando os três anos de vida. Aí o chute do Leonardo Cabeção. E aí, Romão, que poder desesperado nesse terceiro round? Na sua contagem, como... Opa, escorregou ali, hein? Olha, você vê que o próprio corner do Leonardo Cabeção fala pra ele não aceitar a luta de solo. Ele poderia agora ficar por cima, mas pra evitar mais uma vez ser raspado, que já aconteceu duas vezes nessa luta, o corner fala, sai daí, fica em pé, espera o Klitson levantar. Então, o corner do Leonardo Cabeção quer essa luta em pé, e ele tem que procurar o nocaute, já que na minha visão, o Klitson levou os dois primeiros rounds. Olha aí, vamos ver o trabalho agora do Leonardo Cabeção. Vamos aí, meu irmão, ele vai te raspar. Mais uma vez ele ali por cima. E aí o Cabeção é preocupadíssimo, né? Sobe, sobe, senão ele vai te raspar. Sobe, sobe, senão ele vai te raspar. Sobe, Leonardo, sobe. É a preocupação pro Klitson não tentar o trabalho de chão. Ou seja, o corner... Agora ele obedeceu. Agora ele obedeceu. Se levantou e evitou ficar ali ajoelado na frente do Klitson aqui. Até porque ele precisa nocautear, né, Romão? Tá 20 a 18. Sim. Na minha visão, os dois primeiros rounds foram pro Klitson Abreu. Então o Leonardo Cabeção tem que botar seu Muay Thai pra jogo e nocautear. Olha o sangramento no olho esquerdo. O chute. Se quem consiga trabalhar o Leonardo Cabeção, a gente viu o sangramento claro ali no olho esquerdo com o Leonardo Cabeção, Romão. Me pareceu ali no Super Cílio, ó. Hum, ele vai tentando ali a finalização, hein. É, mas não tá com uma posição tão desajustada, Romão. É, mas você vê todo o peso do Klitson nas costas do Leonardo Cabeção. Então, terceiro round, a gente tá cansado. Agora sim, talvez ele consiga levantar. Mas tá cansado, hein. Sente claramente o cansaço ali o Leonardo Cabeção e vai vir o atendimento médico pra estancar o sangramento ali no olho esquerdo do Leonardo Cabeção. É, o Leonardo Cabeção agora vai ganhar alguns segundinhos preciosos pra recuperar o gás. Essa política do Jungle Fight é interessante porque os médicos entram, analisam a situação e interromperam, interromperam a luta. Porque eles, o sangramento, ele acaba ficando ali e você não sabe a gravidade do corte. Então é necessário que o médico entre pra analisar, pra ver se o atleta tem condições ou não de prosseguir na luta. Ó, ó. Foi uma cabeçada. Ah, cabeça com cabeça. Uma cabeçada involuntária. Que abriu ali o corte. Os médicos analisando. E o corte ali no Super Cílio, põe abaixo ali. É, eles analisaram de perto, deve ser um corte profundo. Então pra não piorar a situação e preservar o lutador, interrupção médica nesse combate. Vitória por decisão médica, interrupção médica, vitória. É de Clipson Abreu. O Leonardo Cabeção, ele, lógico, muito chateado, decepcionado. Até entendível, né, Romano? O pior lutador nem pra querer fazer história. Foi uma fatalidade, né? Não foi intencional. Foi um choque natural do combate. O Clipson não teve a intenção de gerar esse corte com a cabeça. E os médicos consideraram que a galera interrompeu o combate. E aí você vê, lógico, né, a decepção do Leonardo Cabeção é muito grande. Tanto que até o Valide foi conversar ali com ele depois. Isso é claro, isso é óbvio. Todo mundo entende, mas é aquilo que a gente sempre explica nas nossas transmissões. Olha aí, ó, ó, o choque de cabeça. Aí, ó, ó, ó. Hum, chocou. Não é, não é intencional, porque os dois tentavam partir pra cima ao mesmo momento. É um choque natural do combate. Então, foi uma fatalidade. Certamente o Leonardo Cabeção terá novas oportunidades no jungle. E aí você vê, de novo, ó. Ele pegou em cheio ali. Como eu disse, foi uma fatalidade e certamente ele terá novas oportunidades. Vamos então com o Marcos Braga e o anúncio da vitória de Clipson Abreu. Vitória essa por decisão médica. Vamos agora para o resultado oficial de mais um combate nessa noite de Jungle Fight 90 em São Paulo. Com 1 minuto 58 segundos do terceiro round. Nocaute técnico por decisão médica. Vitória de Clipson Abreu. Vitória de Clipson.